É de noite! Minha hora favorita do dia! E eu gosto de estar sozinha, talvez... Posso fazer novos amigos! O que você acha, gatinha? Assim que Ladybug se deitou no banco, ela ouviu barulhos de trovão... Trovoadas? Sem dormir por hoje! Gatinha, estamos indo embora! Corte o tecido! Coloque a espuma! Voilá! Nosso colchão está pronto! Aperte-o! Faça franjas nas pontas! Oh não, a gatinha arranhou! Não se preocupe, vamos consertar! Esse banco de madeira é tão desconfortável! Fica muito melhor com colchão e travesseiro! Um saco de dormir em vez de uma fronha! Jornal em vez de um cobertor! Não é fácil passar a noite numa cama dessas! Ladybug arrastou o banco pro seu barraco! Para de dormir! Ai, é tão desconfortável! Hum, já sei! Um colchão velho vai me ajudar! É exatamente disso que precisamos! Que confortável! Mas tá frio! Gatinha, vem até mim! Vamos nos esconder do frio juntas! Ladybug adormeceu, cobrindo-se com o jornal! Até a gatinha tava ronronando! Nada vai incomodar o sono delas! Elsa gosta de coisas personalizadas! Tecido e fios atléticos brilhantes! Faça a parte de cima do vestido assim! Uau, se encaixa perfeitamente! Hora de estilizar! Recolhe o cabelo num rabo de cavalo alto! Há um colar de prata em volta do pescoço! Elsa está luxuosa! Espelho, espelho na parede! Quem é a mais rica de todas? Você é linda, sem dúvida, mas Isabela é mais rica! O quê? Ah, eu acho que é uma entrega! Senhorita, por favor, doe para um orfanato! As crianças ficaram felizes! Bom, é por uma boa causa! Elsa pegou um tanque cheio de dinheiro pra garota! Ai, você é tão generosa! Obrigada! Sem problemas! Caso contrário, por que você precisaria de dinheiro? Elsa, oi! Vamos pegar alguns moldes de ouro! Costure uma roupa nova outra cara! Uau! Na hora certa! Gola e punho são aparados com pele branca! Isabela precisa de mais ouro e diamantes! Esse peixe precioso vale uma fortuna! Sim! Cubra um saco plástico com esmalte glitter! Uma linda fita de strass! Um cachorrinho toma banho de luxo com sua dona! Olha, ela entrou na bolsa com dinheiro! Obrigada! Estou pronta pra conquistar o mundo! Isabela vai a um evento social! E há muitas roupas em seu enorme camarim! O que eu devo vestir? Hum, tudo é tão lindo! Mas um bolero de ouro definitivamente vai mostrar o quão rica eu sou! Perfeito! Todos se reuniram na praça central! Elsa e Anna também estão aqui! Adoro nossas festas! Onde está Isabela? Oi, pessoal! Perdi alguma coisa? Nossa, você chegou bem na hora! Que bolsa luxuosa! É, pois é! Um modelo único! Jaqueta de grife? Que legal! Olaf vai entreter o público! Bom, vocês estão prontas pras minhas batidas? Vamos lá! Eu amo suas faixas! Esse é o seu novo álbum? Ele ganhou um Grammy por algum motivo! Essas pessoas ricas fazem festas todas as semanas! O dinheiro simplesmente cai do céu! Uhul! Que festa louca! Corte o papelão grosso! Uau! Tantas coisas pra fazer! Tudo o que temos a fazer é coletá-los em uma pequena casa! Uau! Um coração! Que bonito! Esse prédio tá caindo aos pedaços! Tóbulos e fragmentos de parede se destacam por toda parte! Olhe para a borda! Esmague o jornal e rasgue o em pedaços! Isso é pra ler! Isso é um rolo de papel! Ladybug decidiu dar um pouco de conforto! Aplique manchas verdes! O musgo cresceu aqui e ali! Uma aranha viveu em uma cabine por um longo tempo! Esse banheiro ao ar livre é bastante intimidante! Que... Ah! Que dia bonito! Os pássaros estão cantando! Há vegetação em todos os lugares! Eu me afastei por meia hora! O que aconteceu? Lixo por todo lado! Não é bom poluir nosso planeta! Onde posso colocar? Tenho uma ideia! Ladybug faz um banheiro com lixo! Ficou aconchegante e ecologicamente correto! Bom, vamos lhe dar um pouco de privacidade! A caixa se transforma em um suporte de madeira! Pinte de marrom! Uau! Adicione ganchos de arame com flores! Pendure algumas fileiras! Um sino está pendurado em cada gancho! Use tinta prateada! Decore as flores com estraço! Basta tocar a campainha e o mordomo está ali! Elsa é tão rica que decidiu contratar Olaf como criado! Aperte o botão! No armário do boneco de neve é um suporte inteiro com sinos! Assim que Elsa aperta o botão... Olaf salta! Na hora de trabalhar! Olaf! Me traga algumas guloseimas! Estou chegando! Que doce! Agora eu quero fast food! É claro! Sem pausas para Olaf! Eu preciso tirar esse botão dela! Caso contrário, eu vou derreter! Havia um buraco na caixa de brinquedos! Que brilhante! O cofre é protegido por uma porta segura! O mecanismo complexo não vai permitir que ladrões passem! Cole o interior com as impressões do salão! Barras de ouro em todos os lugares! Tesouros e notas estão no chão! Todas as prateleiras estão nas paredes! Bem-vindo ao cofre de Isabela! Nossa mega rica mantém suas economias atrás de sete cadeados! Você precisa ficar rica para conseguir uma mudança real! Eu não sou apenas uma gastadora! Ah! Eu amo o cheiro do dinheiro! Meu cachorro também está acostumado a uma vida luxuosa! Precisamos configurar um alarme! A cidade inteira sabe da minha riqueza! Não é seguro! Há um Pink Panther Gang em Lolli Town! Dizem que Isabela é a mais rica! Acho que precisamos checar! Claro! As meninas vão assaltá-la! Eba! Estamos ricas! Mas assim que arrombaram a porta... Alarme! Corre! É uma armadilha! A polícia chegou! Peguei vocês! Desculpe! Nós nunca mais faremos isso! Diga! Estou juiz! Obrigada! Ótimo trabalho! Uma sacola plástica se transforma em um acessório fofo! Cubra com um pano de waffle! Há um adesivo do McDonald's na frente! Nossa! Tantas sacolas incomuns! Criativo! Uma garota estava comendo hambúrguers no banco! Tudo pronto! Jogue fora a embalagem! Isso é tão interessante! Por que jogar isso fora? Você pode fazer uma bolsa legal com isso! Bom, a primeira obra-prima está pronta! Vou tentar vender por 15 lollibugs! Esse acessório foi um grande sucesso! Suas bolsas se tornaram muito populares! Ladybug costurou muitos modelos! Ela até abriu sua própria boutique! Bem-vindos à Ladybug Shop! Ah, eu ouvi falar sobre suas bolsas! Um copo de café? Ah, sim! Isso é uma obra-prima! Upcycling e marcas! Que combinação bacana! Eu vou levar! Tchau! Goodbye! Todos os clientes estavam abocanhando suas bolsas! A abordagem atenciosa com as clientes e o design legal fizeram de Ladybug uma verdadeira mulher rica! Pinte o pote de azul! Corte os strass! Decore as laterais! Fitas brilhantes vão servir como decoração! Adicione arcos e strass! Uma árvore misteriosa cresceu no centro! Nunca ouvi falar de tal coisa! Ramos de prata! Com moedas! Elsa estava relaxando em seu luxuoso castelo! Ah, o que eu posso fazer hoje? Vou esperar que algo incrível aconteça! Uau! Como que por mágica, um unicórnio apareceu! Ai, que amor! O que você está dizendo? Plantar essa moeda? Ok! Vamos fazer isso! Elsa pegou o pote mais luxuoso! Regue essa moeda generosamente! Uma enorme árvore de dinheiro cresceu bem na frente dos seus olhos! Uau! Aqui está a colheita! Unicórnio! Você me deu um ótimo plano de negócios! Ao plantar essas árvores, eu poderei ficar ainda mais rica! Prepare strass e uma base de ouro! Decore a coroa com cristais! Um travesseiro escarlate é lugar perfeito! Uma decoração inestimável para as pessoas mais ricas! Isabela queria encontrar novas joias para o seu guarda-roupa! É hora de visitar a boutique mais cara! Como eu posso lhe auxiliar, senhorita? Temos a melhor seleção de diamantes e ouro! Experimente essa pulseira! Você gosta? Muito pesada! Gostaria de algo mais requintado e muito raro! Que tal essa coroa única com diamantes, rubis e safiras? Uau! Eu gostei disso! Vou levá-la! Mas é muito caro! Dinheiro não é problema! O preço não é o problema! Eu pago em dinheiro! Que dia bom!